Fala galera do Backstage, como é que vocês são? Tudo em ordem? Seguinte galera, hoje nós viemos aqui na Hyundai, na Javiera Hyundai, você acredita? Tem a Javiera BMW, que é a do Heasley, né? Tem a Javiera Hyundai, que inclusive eu até mostrei pra vocês que é lançamento recente essa funcionária. Só que tem um carro que eu quero mostrar pra vocês aqui mesmo. Vamos lá? Não se esqueçam de participar da promoção do A3 Amarelinho. Que pode ser seu, só por 99 centavos. Vou deixar o link na descrição do vídeo pra você poder participar, que tá acabando. O último, os 15% restantes. Vou entrar aqui na consolaire, tem um carro novo que a gente chegou. E eu vou contar uma história pra vocês. Boa tarde, tudo bom? Obrigado, obrigado. Galera, esse aqui é o Hyundai Kona. Eu vou contar, esse carro aqui vende na Europa. E lá, inclusive quando eu tava lá em Portugal, tem esse carro. O amigo meu, Vitor Lopes, ele tinha um carro desse lá em Portugal. Só que em Portugal é outro nome. Olha o nome desse carro. Essa é a primeira curiosidade desse carro. Olha o nome dele, Kona. Pra quem não sabe, pra quem não sabe, em Portugal, este nome aqui, ó, significa outras coisas. Juro por Deus, juro por Deus. Sério? Então lá em Portugal, não chama Kona, chama Kauai. Hyundai Kauai. Mas é só em Portugal que chama Kauai. Alemanha, Espanha, outros lugares, é Kona, inclusive no Brasil. Porque como aqui Kona não significa outras coisas, aqui é outro nome que a gente usa. Não tem problema nenhum. É igual a questão do Pajero. Você sabe da Pajero? Não. Pajero também é um, é, 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 é pejorativo falar nas câmeras. Mas Pajero em espanhol é, então lá chama Monteiro, Pajero, lá no Mitsubishi Monteiro. Porque Pajero lá é um, é, 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 é coisa feia, entendeu? Então é a mesma coisa aqui, mas pro brasileiro, Kona não significa nada de, nada de anormal. Hyundai Kona. Tá, mas em Portugal você falar isso aqui no meio da rua lá, é a mesma coisa você falar, você já sabe o que que é. Enfim, esse carro é um carro europeu, é um Hyundai que a gente nunca teve aqui no Brasil. Ele é híbrido, inclusive, até o plaquetinho hybrid aqui na lateral. É um carro bonito, só que assim, ó, pelo menos essa versão aqui tem umas rodas menores. Lá na Europa tem umas com, lá em Portugal tem umas com as rodas maiores. Esse carro tá com pneu balão aqui, olha aí, ó, 2056016. Pô, tem pneu da Paraty. É o mesmo pneu da Paraty esse aqui? Não, é a Paraty acho que era o carro. Não, é 255, é, diferente. A Paraty não era o 15? Não, é 15. A Paraty é 15, né, 16. É 15, é verdade. 15, é. O Montana é 14. E se eu não me engano tem um desse aqui que é 100% elétrico também. Acho que existe esse carro 100% elétrico lá fora. Mas esse que é o de entrada, não é? O que é o carro? Uma versão. É um carro bonito, né, cara? Você vê que é um carro diferente. E você vai ver que a construção dele é... É bem acima da média. Mas não tem problema. O que a gente tiver, você vai chamar o vendedor aí que vai atender. Vamos mostrar aqui, ó. Mas olha só. 181.000. É um Hyundai importado, velho. É um Hyundai importado, ó. Motor 1.6 GDI. 105 cavalos. Ah, tá. E porque ele é combinado, né? Aí você tem um motor elétrico de 43 cavalos juntos. Os dois dá 141 cavalos. Torque máximo 27. O torque deve ser bom. Quase... Cara, você imagina um carro de 140 cavalos com 30 de torque? Muito. Deve andar mais com GTS, eu acho. Vem uma olhada na interna desse carro. Tá. A gente senta adiado porque a gente tem uma foto. Olha, tem som lacinado. Mas é uma marca que eu nunca vi na minha vida. Onde você viu? Olha, tem banca elétrica. Ih, mas esse carro aqui tá todo desativado. Não dá nem pra ver nada nele. Não tem que pedir a chave. Aí você vê que isso aqui é um Hyundai diferente, né? Deixa eu perguntar aí. Olha a chave. A chave é presencial, ó. Deixa eu ver se esse carro tá tudo funcionando. Esse carro eu tô achando que descarregou a bateria dele. Não quer nem ligar. Morreu a bateria desse carro. Ou será que ele desconectado? Morreu. Chegamos no... É um motor híbrido. Banta acústica. Show de bola, né? Mas ele não tá funcionando. Nem os bancos, não quer mexer, ó. Puta, que triste. Mas olha, tem aquecimento de banco, resfriamento de banco. Pacote de câmeras. E pra motorista e passageiro, ó. Resfriamento e aquecimento. Carregador de indução, USB, ar digital, freio de mão eletrônico com auto-hold, painel digital, airbag de cortina, couro bom no volante, farol automático, redap display. Tem tudo, cara. Som assinado. Puta, agora eu fiquei curioso pra ver esse painel agora, hein? Puta, eu fiquei curioso também, velho. Que pena, cara. Que pena. Mas se pegar a chave, ela não desmonta essa chave? Desmonta, mas não adianta nada. Vai fazer o que com isso aqui? Ah, não tem onde enfiar, né? Não tem onde enfiar. Que coisa que não tem onde enfiar. O máximo que você pode fazer com a chave é isso aqui, ó. A chave aqui não tranca. Tranca sim, ó. Troca só ela. Mas você consegue destrancar o carro com ela. Ah, e com isso já não há porta-malas. Ih, atrapalhou o nosso review, hein? Xiii, xiii. Que review mais vagabundo desse cara. Quer mostrar a tampa do combustível? Rapaz, nem a tampa abre assim. Não, mas você vê, ó. É, não abre, não adianta. O carro tá inutilizado agora. Mas tem couro aqui na parte de trás. A sarata boa. Engraçado, o forro de teto é vagabundo. Igual lá na Europa. Tem apoiador de braço. Não, porque tem coisa que, tipo assim, tá? Tem coisa que pro forro de teto eles não... Cagaram. Mas é isso aí mesmo. Mas o carro é bom. É um carro bom isso aqui. É isso que eu falo. O carro que vem de primeiro mundo é carro bom. Até o Megane do Sr. Mom que deu o primeiro mundo. Como assim? É porque tem que pegar a vontade de gerar aqui. Ah, é? Então será que é uma burrice que eu não sei fazer? Que o Jaco não deu conta, será? Não deu. Porque eu dei, apertei o start lá. Tentei, mas eu vou agora. Entra lá, por favor. E funciona. É esse. É esse. É esse. Ah, é o Jaco mesmo. Aí você aperta e tá funcionando. Chave não detectada. Agora me empresta a chave. Ah. Obrigado, moça. Muito obrigado, moça. Olha, e é o mesmo painel dos Hyundai. Dá importado. Ou redap display. Dá pra ver? Dá. Top. Vamos ver. Ah lá, ó. Hum, dá pra ver mesmo. Tô falando. Tipo assim do carro ali. Nossa, eu não sabia desse trem aqui, não. O que que é esse hold? Qual hold, você falou? É HOD. É, redap display. Ah. Ó, ligou o motor agora. E aqui é o no lado do painel, será? Aqui você guarda o redap display, ó. Guardei o redap display. Voltei o redap display. Você entendeu? Ali é o negócio muito do painel, que legal. É. É chique, né? O painel, você vê que a definição do painel é boa. Não é igual da Audi, mas é boa. É tipo nível Volkswagen. Tem piores, já vi piores. Tem muito piores. A da Fiat toma um pau disso aqui. Aquelas da Jeep, tudo toma um pau dessa aqui, por exemplo. Vamos ver essa mídia aí. Vamos dar uma olhada nessa mídia mesmo. Hum, vai vir que é igual do Corolla. Pior que é mesmo. Layout de tela. Veículo. Não é tudo todo mal assim não, viu? O ar é digital de uma zona só. Driver only. Olha que interessante. Só vem pro motorista e não vai pra passageiro. Nunca vi essa função em carro nenhum. Você já tinha visto isso? Hum, hum. Não tá saindo aí, né? Ó, driver only. Agora saiu pra todo mundo, ó. Engraçado. Nunca vi isso, galera. Essa função driver only. Ó, resfriamento de banco pra todo mundo. Vamos ver. Não, deixa a chegada. Vamos ver se vai funcionar. E o pacote de câmera? Vamos ver. Ah, não. O pacote de câmera, no caso, é só um pacote de câmera traseira. E eu fiquei curioso pra testar esse sistema de som, pra ver se é bom esse CREO aí. Você curte que o sistema de som desse carro chama CREO, galera? Olha aqui, ó. CREO. Olha aí, ó. CREO. Vamos ter que ouvir, Dudu. Vamos ter que ouvir o CREO, pra ver se é bom. Vamos pôr na rádio só pra piorar a situação? Não, coloca aquela música lá aqui. Bom. 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 Desde em ano, mas é bom o som. Tem um gravezinho nítido. Sabe aquele som de carro que você escuta e fala, não, é diferente. Não é aquele som padrão original. Dá pra ver que a qualidade já é boazinha, já. Dá pra ver. Com grave, canal central. É, tem bastante medo. Chique, chique. E o ventilador aqui no banco é bom também? O ventilador no banco é bom. Carro muito honesto. Ele esfria e esquenta? Como é isso aqui? Exatamente, esfria e esquenta. Regador de indução aqui, vamos ver se ele vai funcionar. Apesar que carregador de indução nem de Rolls-Royce não funciona direito. Se tem uma coisa que não funciona na atualidade, é carregador de indução. Mas ele avisa aqui, ó, que tá carregando. E carregou. Mas isso aqui, eu vou falar, isso aqui é uma ilusão. Carregador de indução, eu vejo gente falar. Ah, isso é complicado, carregador. É uma ilusão. Não carrega, esquenta o celular. Não fizeram a tecnologia ainda boa. Nem, você pode comprar um Bentley, que nem o carregador de indução de um Bentley, não vai funcionar direito. Por hora, na atual tecnologia que nós temos, não vai funcionar direito. Carregador de indução de carro, nenhum funciona direito. Até aquele da Fiat, tentaram fazer o do Pulse Abarth lá com um duto de ventilador jogando em cima do telefone, pra ver se esfria o telefone, não funciona também. Não presta. Nenhum presta. Mas, o carro é muito top. E eu gostei desse carro aqui. Não, vamos ver ele ligar lá pra fora a lanterna. Você pode ver que esse carro, a seta fica embaixo, né? Mas é tudo assinatura de LED. Assinatura. Tudo full LED. Como um bom carro europeu, né? Vamos ver na dianteira. Até o que é isso que entrou de velho LED? LED. LED na frente, seta de LED. Neblina de LED também. Por 181 mil, nada de todo mal, não. Mais uma vez, a gente tem que lembrar do mercado dos carros brasileiros. A gente tem T-Cross, por 195 mil, 1.4 turbo. Esse carro é híbrido, de verdade, é um híbrido de verdade esse carro. E tá mais barato que uma T-Cross, entendeu? Tudo bem, não vai ter o teto panorâmico. Eu vou fazer um pedido pra você não funcionar o carro aqui dentro, tá? Ah, desculpa, já desligou. É, então, por causa do pessoal reclamo, o carro que a gente já reclamou, que dá o Suá 2, né? Vai ficar tranquilo. Tá bom? Só isso aí. Foi só pra mostrar funcionando aqui, chefe. Tá bom. Tem outros carros também, igual, por exemplo, a gente vai ver agora, o lançamento Peugeot lá, por 149, 1.0 turbo, 130 cavalos. Aqui, 141 cavalos e 30 de torque. 30 de torque. E a autonomia dele, de quanto será? Esse carro, ele é completo, ele tem aquecimento de banco, ele tem resfriamento de banco, red-up display, som assinado, o consumo é muito bom. É um carro interessante, viu? Não é um carro ruim, não, por 181 mil. Chave presencial, né? Multimídia de 10 poledadas. Se você for parar pra analisar os carros que vende no Brasil, os SUVs de entrada. Eu prefiro, porque é um carro que vende na Europa. Puta, essa frente dele tá parecendo um Pokémon. Banco elétrico, até no passageiro, ó. Tá vendo? Eu desconheço algum carro nessa categoria que tem banco elétrico no passageiro, por exemplo. Você não entendeu? Apesar de, por exemplo, dar pra enxergar ali um módulo, mas eu tô achando que esse módulo é do som, você acredita? Porque até o som do carro é bom. Eu vou falar uma coisa pra você, fora de brincadeira. Eu se eu tivesse que comprar um carro na faixa de 180 pau mesmo, isso aqui era um forte candidato. Pelo tanto de coisa que ele oferece, tudo coisa que eu gosto. Eu gosto de carro com som assinado, eu gosto de carro com redact display, aquecimento e resfriamento de banco. Ele peca aqui num teto solar, por exemplo, nas rodinhas 16. Puta, podia ter um tetão, né? É, podia ter um teto e podia ter uma roda. A roda dá pra resolver. Você pega pra uma roda daquele Creta ali, por exemplo, num carro desse. A daquele ali, não que essa aqui, que eu acho mais feia. Mas daquele ali, ó. Você põe aqui e já resolve o problema, entendeu? Um carro desse aqui, ó. Detector de ponto cego. Não precisa ir muito longe, olha quanto custa um Creta daquele ali. Vem cá. Você devolviu a chave pra menina? Não devolvi, tá? Aqui no console. Um pouco de devolfa a menina, só deixa eu ver o preço. Aqui, ó. Creta N-Line. Esse aqui provavelmente é o top de linha, 1.0 turbo. 120 cavalos, 190 com teto. Um autônico. E tem teto solar esse carro. Não sei, não. Aqui, esse aqui, por exemplo. Esse aqui é o 2.0. De 167 cavalos. Mas tem 20 de torque. No etanol. 188. Tem teto solar também. Do jeito que o brasileiro gosta. É roda maior e tudo mais. Mas não sei, não. Esse carro também tem que abrir a 30, 60, cara. Mas eu não sei, não. Eu acho aquele carro... Eu acho que ele é um custo-benefício muito bom. É de se pensar. Não tem como não levar em consideração. Tá mais barato. Tem que ver o consumo. É mais o color. É que eu te conto assim. Eu não sei se ele é considerado um SUV, entendeu? Ele é mais baixo que o Creta. É mais baixo. Mas é um carro bem mais construído. É 181 mil. Você entendeu? Você tem combinado 140... Você tem mais torque que todo mundo. Você tem quase... Você tem 27 de torque com 141 cavalos. Só que esse carro deve ser mais pesado que ele é híbrido, entendeu? Bem interessante, cara. Mas fala a autonomia dele. Não fala a autonomia, mas ele deve ser econômico. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Você entendeu? Mas é um... É um carro que ele se pensava. E custo-benefício. Sem menosprezar os outros, mas na minha opinião é isso aí. Meninos, muito obrigado por isso. Tchau, 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 tchau. Vou fazer a Thames. Eu achei bem legal, galera, esse carro aí. O Hyundai Kona. Eu já tinha... Tudo isso porque eu já tinha visto esse carro lá na Europa. Finalmente a gente tem aqui esse carro. Só que eu acho que lá eles têm mais versões, na minha opinião. Eu acho que eles têm mais versões do que aqui. Mas é um produto muito interessante isso aí, galera. Pelo preço que ele custa. Eu, pelo menos, eu acho bem interessante. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.